As notícias na Aertes, edição de Vítor Molenas. O cabo de telecomunicações cortado junto ao aborto municipal na madrugada do último sábado ainda não foi reparado, continuando parcialmente pendurado. PSP foi alertada na altura, procedido e deslocou-se ao local no sentido de obter informações que possam identificar os envolvidos. Entretanto, o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, comentou para a Aertes o caso, o autarca referiu-se ao vandalismo e à falta de segurança que existe em Tomar durante a noite e defendeu que o reforço de efetivos da PSP deve ser uma realidade, assim como a presença noturna dos agentes na rua e a instalação de videovigilância na cidade. Acabei por verificar o estádio de cortar os cabos e que as pessoas abandonaram aquilo porque o Valrente se levantou e eles arrancaram. Há uma prova que é o seguinte, todo o habitante, todo seja quem for, que desconfie de alguma coisa ou que ouça de qualquer barulho, eu acho que deve estar alerta e deve comunicar com as entidades e pôr no caminho ao corrente as forças de segurança. Eu sei que os efetivos da PSP constam que não são exageradamente, isto é o que me consta, para poderem fazer mais patrulhamentos, mas isto estou convencido que faz falta mais patrulhamentos, pelo menos a partir daquelas horas mortas da minha atendente, mesmo nas áreas adjacentes à cidade, que é onde os casos podem dar mais, é pá, haver mais patrulhamento, haver mais influência policial, porque não é bem durante o dia, os casos não se é durante a noite e eu acho que estes casos, o comando de cá deve ser junto do comando de Santarém para forçar mais. É pá, eu acho que nós cada vez nos vemos mais problemas, os grafitos, coisas partidas por aqui e por lá, o assassino, caixotes de lixo vandalizados, é constantemente. Eu acho que isto, já que não temos câmaras, que já há tantos anos se anda a falar nas câmaras, para conseguir ter uma visão do que está a passar através das câmaras e as entidades competentes de saber o que há aqui ou lá, eu fui a uma cidade de Inglaterra e digo mesmo, não vejo polícia na rua, mas sim câmaras de todos os cantos e quando há um acidente, quando há um rumo com alguma coisa, a polícia está em cima do caminho. Portanto, eu digo que nós, de uma área, devíamos ter pelo menos essa possibilidade de ter, a pensar, eu não me afeto a mim, que as câmaras estejam a afirmar, porque eu, desde o momento de cumpro com a minha regra, os meus deveres de cidadão, estou à vontade. Pode haver algumas pessoas que não gostem, que não gostem das câmaras, não sei porquê, vão privá-los, não, até porque as câmaras irão trabalhar numa base de sistemas de dados, que serão sistemas secretos, em que só há alguém a trabalhar com esses dados, e só serão aproveitados aqueles de facto interessam, que interessam mesmo, eu acho que não há que ter medo. Mas pronto, eu só digo, continuamos a ter, talvez, possa eu estar errado, mas não, falta de patrulhamento durante a noite. E isso, então, caso que as forças de segurança, terá que, perante o poder superior, terá que limar fortes. Agora não podemos andar nesse sistema assim. As coisas acontecem em sobremanhar, e portanto, há que batalhar em zonas mais perigosas, mais zonas que nos vejam que, de facto, têm indícios de aparecer casos que não têm aparecido. Isto é o meu desabafo, e como Presidente Junta, digo, sinto disto da pele, que é um crime, esse banderismo que se pratica aí durante a noite, tem tudo mais à uma vez. Em jeito de antecipação ao arranque do novo ano letivo, que no caso do Conselho de Tomar acontece a partir desta sexta-feira, 13 de setembro, o Cristóvão, o Presidente da Câmara de Tomar, deu conta daquelas que são as duas situações que mais mudanças trazem ao começo das atividades letivas. Desde logo a requalificação da EB igual de impais, processo que já está em curso, e o do Jardim de Infância, Raul Lopes, que depende ainda dos procedimentos concursais para a realização da intervenção. Este ano tem, pelo menos, duas novidades maiores, que é, efetivamente, quer na EB23 igual de impais, quer no Jardim de Infância Raul Lopes, os alunos e, portanto, aqueles que com eles trabalham, vão começar o ano fora do espaço onde têm estado. Portanto, no caso da EB23 igual de impais, as aulas e as demais atividades vão decorrer em contentores, cujo processo de montagem e todo o equipamento está a ser terminado, ou está a ser desenvolvido ainda, portanto, nestes dias, vai estar terminado, num processo sempre, naturalmente, de trabalho conjunto com a escola. E, no caso do Jardim de Infância Raul Lopes, portanto, as aulas provisórias vão ser na aula norte, o resto são da aula norte do Antico Colégio Nuno Alves Pereira, obras que também fomos fazendo durante o verão, e que vão permitir, em bom rigor, instalações que já são melhores do que aquelas que eram as, mesmo estas que são provisórias, são melhores do que aquelas em que estava o Jardim de Infância, porque, de facto, as instalações do Jardim de Infância Raul Lopes são muito más. Mas, portanto, as aulas vão começar aí, com uma diferença entre estes dois casos. A Gualdim de Pais obra já está, enfim, a decorrer, já começou em agosto, claro, com aqueles primeiros trabalhos de montagem de estaleiro, de desmontagem de uma série de coisas. No caso do Jardim de Infância, portanto, o concurso está a decorrer, portanto, a obra ainda não está lançada, o concurso não está fechado, o concurso está a decorrer. Queremos que, pelo menos estamos a crer, que vai haver empresas concorrentes, isto nos tempos que vivemos há sempre esta hipótese no ar de um concurso ficar deserto, mas, pelo menos, têm havido empresas a questionar, portanto, o concurso está a decorrer. E, portanto, estas são as duas maiores novidades. O Cristóvão falou ainda dos transportes escolares, das refeições escolares e dos novos benefícios introduzidos também para os estudantes nas deslocações dos autocarros da meio e dos transportes urbanos de tomar. Os transportes escolares que se vão tratando e que, eventualmente, neste início do ano, podem ainda ter que sofrer alguma afinação, até porque há sempre alguns pais que só nesta altura se recordam de pedir esse apoio. As refeições escolares também tudo está a ser tratado. No fundo, são os dois procedimentos de maior envergadura que o município tem que tratar, as refeições e os transportes. O pessoal não docente, como nos últimos anos, tem havido esta renovação. Ainda hoje, precisamente, entram mais cinco funcionários, precisamente para substituir reformas que aconteceram, portanto, do verão, ou seja, é a renovação de funcionários e, portanto, no setor da educação é, efetivamente, onde esta renovação mais tem acontecido nestes últimos anos. E, portanto, como dizia, acima de tudo, tudo a ser preparado para ser um grande ano letivo e, acima de tudo, que seja um ano de muito sucesso para os alunos e para todos aqueles que com eles trabalham. Dizer ainda também, e até porque falei de transportes, que este ano letivo e, portanto, este mês de setembro que estamos a arrancar começa com novidades, com novidades que eu já tinha referido que iriam, ou que estavam a ser trabalhadas para acontecer. Em relação aos alunos, portanto, recordar que, a partir deste mês, todos os alunos do Mediotejo passam a poder, nomeadamente os do Conselho de Tomar, com o seu passo escolar, passam a poder deslocar-se, não só em todos os autocarros do Conselho, mas em todos os autocarros de carreira, digamos assim, do Mediotejo. Portanto, o passo passa a ser universal para o Mediotejo. E, também, no caso de Tomar, os transportes, e assim como mais três ou quatro municípios, mas, no caso de Tomar, os transportes urbanos passam a ser gratuitos, portanto, nos passos mensais, passam a ser, portanto, gratuitos. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O início da segunda quinzena de setembro será marcado pelo regresso do calor, de tal forma que, a partir de sexta-feira, as temperaturas máximas irão subir aos 32 graus, numa tendência que irá manter-se, pelo menos, até dia 19 deste mês, sendo que esses registros podem mesmo chegar aos 36 graus, desde logo na semana que se avizinha. Assim está perspectivado para o Conselho de Tomar. Importa acrescentar que as mínimas também terão idêntica evolução e irão oscilar entre os 18 e os 20 graus. Ainda neste quadro atmosférico, não há probabilidade de ocorrência de precipitação na região do Médio Techo. Rádio EURS. Informação. A urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes não abriu portas nesta quarta-feira, ao contrário do que estava previsto na plataforma criada pelo Ministério da Saúde. Houve, então, uma atualização e com mais, mais notícias para as grávidas do Médio Techo, que assim ficam a saber que aquele serviço só irá regressar à normalidade nesta quinta-feira, 12 de setembro. Isto caso não haja mais alguma indicação contrária. Ou seja, num espaço de seis dias, a Abrantes só teve obstetrícia e ginecologia no último sábado. Ainda segundo o mesmo mapa, Santarém não apresenta condicionalismos. Nos próximos dias, são evidentes e preocupantes transtornos que se colocam às grávidas, que, desta forma, em caso de necessidade, devem procurar, por respostas noutras unidades, em caso de dúvidas, contactar a Línea Saúde 24 808 24 24 24. Em situações de urgência, ligar o 112. O novo presidente da Distrital do PSD Santarém, Ricardo Oliveira, quer fazer ouvir a voz do Distrito junto da Direção Nacional do Partido e junto do Governo. Ricardo Oliveira recorda que, ao longo dos anos, sucessivos governos ignoraram o Distrito no que se refere às infraestruturas com ausência de investimento público. O líder do PSD Santarém deu como exemplo as acessibilidades na região com destaque para a conclusão da A13. Fazer ouvir a voz do Distrito junto da Direção Nacional do Partido e junto também do Governo, neste caso liderado pelo nosso Presidente, Primeiro-Ministro Luís Montenegro. E nesse aspecto vamos bater-nos por defender algumas das propostas que têm sido historicamente sentidas pelo PSD, considerando que o Distrito de Santarém ao longo das últimas décadas foi sistematicamente esquecido pelos sucessivos governos do Partido Socialista. Temos uma ausência terrível de investimento público no que diz respeito ao Governo Central, naquilo que são as infraestruturas do Distrito e isso não podemos ignorar. E temos naturalmente que tentar fazer ouvir a nossa voz junto do Governo para que obras como a conclusão da A13 no lanço entre Almeirinha e Barquinha possam ser concluídas. É inconcebível como é que uma autostrada, neste caso, que liga Coimbra à Marateca não foi concluída. Portanto, ficou este lanço a fazer e é uma via estrutural quer para o desenvolvimento do Distrito, quer para aquilo que são as vias de acessibilidade ao novo aeroporto Luís de Camões que se vai situar no sul do Distrito, no Conselho de Benavente. Depois, outra infraestrutura que consideramos fundamental para o desenvolvimento do nosso Distrito, das nossas populações, é a interseção que existe do IC9 com A1 na zona de Fátima que se perusam, mas não há nenhum nó de ligação e, portanto, é fundamental também tentarmos incluir essa obra nos planos de investimento do Governo. E, naturalmente, como já referiremos, acompanhar aquilo que é o projeto do novo aeroporto Luís de Camões que se situa no nosso, ou que se vai localizar no nosso Distrito. No arranque de mais um ano letivo encontram-se a decorrer as inscrições para a iniciativa Tempo de Acolher, um programa de apoio à família tutelado pela Câmara Municipal de Sertã, destinado a alunos do primeiro ciclo e jardins de infância públicos do Conselho. O programa, que funciona de segunda à sexta-feira, das 17h30 às 19h30, tem como principal objetivo garantir o acompanhamento de crianças e alunos nos períodos diários pós-letivos. O acompanhamento é assegurado por técnicos contratados pelo município para o efeito e contempla um programa de atividades de carácter educativo, cultural, desportivo, ambiental e lúdico, contribuindo para a promoção do seu desenvolvimento. Trata-se de uma medida de apoio às famílias e à natalidade do Conselho, onde o município pretende dar resposta ao problema de muitos pais que, em função da sua vida profissional, tinham grandes dificuldades em ficar com as crianças após o horário letivo. Os custos do desenvolvimento do programa serão pagos pelo município e pelos pais que, em função do seu rendimento, contribuirão com uma pequena parte. As inscrições para esta iniciativa encontram-se a decorrer e podem ser feitas através do preenchimento de um requerimento que deve ser entregue presencialmente no Balcão de Atendimento Único da Câmara Municipal da Sertã ou ainda através do e-mail para o endereço geral.cm-sertã.pt O Conselho de Mação apanhou o comboio do financiamento que permite a construção de habitações a custos acessíveis num cenário que irá resultar na disponibilização de cerca de três dezenas de fogos, quer na conhecida como urbanização de Santo António, assim como nas imediações do Centro de Saúde. Para já, naquela que é uma corrida contra o tempo, tudo indica que até a final do mês de setembro seja possível desbloquear o processo mais burocrático. Assim, perspectivou Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Mação e a recente entrevista na Eertes. Para além das habitações a custos acessíveis, o município de Mação tem centrado atenções nas famílias mais carenciadas. Tanto assim é que está projetada para cardígos a construção de oito apartamentos com esse propósito. Ficou, entretanto, o ponto de situação por Vasco Estrela. Nós temos os projetos concluídos. Espero levar à próxima reunião de Câmara a aprovação dos mesmos projetos. Estão neste momento em uma revisão de projeto que é um, digamos, uma obrigatoriedade do Iru que temos de cumprir e, portanto, não havendo nada em contrário, eu penso que até final deste mês estamos em condições de lançar o procedimento para a construção de vinte e oito habitações a custos acessíveis. Portanto, são três blocos de apartamentos que vamos construir no nosso concelho. E onde? Onde é que será? Um será mesmo à entrada da nação na Organização do Santo António, outro será junto ao Centro de Saúde no Luteamento da Portela do Val onde já existe também a habitação do Iru e, portanto, penso que ficam em locais adequados para responder às necessidades das pessoas com a dignidade que lhe é devida e respeitando naturalmente aqueles são os critérios a que estamos obrigados por parte do Iru. O Executivo Municipal de Vila de Ré aprovou por unanimidade na sua reunião ordinária de 6 de setembro a proposta de protocolo de colaboração entre o Município Vila Recense e a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo com vista ao reforço do compromisso da autarquia na área da saúde com o desenvolvimento de três projetos junto da comunidade. Desta feita, o Município irá disponibilizar uma técnica da área da psicologia em oito horas mensais para a concretização dos projetos comunitários peso, conta e medida, educação sexual e toxicodependências, malefícios do álcool e do tabaco. O protocolo prevê ainda a disponibilização por parte do Município de uma técnica de serviço social igualmente em oito horas mensais para a realização de visitas domiciliárias. Este protocolo pretende reforçar os serviços da Unidade de Cuidados de Saúde na comunidade de Vila de Rei fornecendo cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário com especial enfoque em pessoas, famílias ou grupos mais vulneráveis. Rádio Efts, a primeira a informar. Já se encontram em funcionamento as redes de saneamento de águas residuais nas localidades do Covão do Coelho e de Valdo Alto. Na freguesia de Mindo, Conselho de Alcanena, trata-se de um investimento público no montante global superior a 3.167.000 euros assegurado pelo município de Alcanena com o cofinanciamento do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. O sistema inclui uma nova rede de drenagem de águas residuais que contempla os coletores públicos e os ramais particulares que servem cada local de consumo e habitações numa extensão total de 14 km além das duas novas estações elevatórias, uma em Covão do Coelho e outra em Val Alto. A entrada em funcionamento deste sistema traz melhorias efetivas para a proteção do ambiente, para a eficiência dos recursos e para a qualidade de vida das populações abrangidas pelo investimento. Fechamos com a habitual nota do dia hoje com Alexandre Horta. No passado dia 30 de agosto foi aberto após obras de requalificação o Museu da Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Val do Tejo em Mação. Este evento não teria grande relevância para Tomar se não estivesse envolvido neste projeto como diretor científico do Museu o professor Luís Osterbeck e a já longa parceria entre o município de Mação e o Instituto Politécnico de Tomar. Parceria é essa que ao longo das últimas décadas tem contribuído em larga medida para a crescente notoriedade que a Mação já tem internacionalmente ao nível da Arte Pré-Histórica. O grande interesse demonstrado desde a primeira hora pelos autarques de Mação no que se refere à pré-história da região e o forte envolvimento da população que foi conseguido demonstra uma visão de futuro que poucos conseguiram alcançar no Médio Tejo. Tal como foi referido por Luís Osterbeck em cerimónia esta reibertura do museu não é um fim mas um ponto de partida para novos projetos tal como aquele que irão agora abraçar intitulado Territórios em Transformação aprovado pela Comissão Europeia. Depois de lerem isto muitos tomarenses perguntarão como é que um Conselho com cerca de 20% da nossa população consegue concretizar projetos destes e Tomar não? Tomar não terá condições para acolher um museu deste nível. Tomar no que se refere à pré-história tem um acervo enorme grande parte dele distribuído por instituições fora do Conselho. Por aqui à exceção do IPT poucos locais existem para albregar o espólio. Quem desfolhar o livro As Origens de Tomar Carta Arqueológica do Conselho de Carlos Batata conseguirá perceber aquilo que acabei de relatar. A exemplo de outros casos e gritante indiferença por parte da gestão da Câmara Municipal de Tomar que em tempos relatei como o espólio de brinquedos de Manuel Augusto Batista da Conceição e o de pintura do artista Tó Carvalho este é mais um em que a musealização foi esquecida. A riqueza arqueológica já descoberta no Conselho principalmente no Valdo do Naval e aquela que ainda está por descobrir merecia um outro tipo de atenção por parte da autarquia tomarense. Tomar tem quase tudo um vasto espólio especialista de matéria e o Instituto Politécnico de Tomar. Só falta realmente a iniciativa e visão que autarquias vizinhos tiveram e continuam a ter. Talvez a necessidade quase obsessiva da organização de eventos e festas não esteja a deixar espaço para que uma vertente cultural mais sólida e consistente seja estabelecida em Tomar. Espaços como estes contribuiriam para a diversificação turístico-cultural de Tomar e ajudariam a vincar ainda mais a sua centralidade nesta zona do país. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Herpes.